Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3 Coelhos, quem fala aqui com vocês é o Igor Galera, é o seguinte, olha só, tô aqui de vovô transudo pra variar e você já sabe né, viu vovô transudo é o que? Tunage, certo? E é isso aí galera, hoje a gente vai tunar uma parada aqui muito louca, certo? Então vamos tunar o Atomic Blimp que é o... o dirigível, beleza? Vamos lá, vamos dar um spawn nele aqui Pois é galera, então tá aqui o Atomic Blimp, certo? Vamos subir com ele Nosso querido dirigível, beleza, vambora Olha ele aí ó Já tá tudo transudo aqui, andando, bapá, lá pra cá, olha isso aí ó Isso é o melhor que ele faz galera, olha aí ó Tá vendo? Ó Bem devagarzão né, olha, ruim de manobrar, palé pra cá devagar e tal É o nosso famoso dirigível tá aí, né? Galera, é o seguinte, vamos tunar ele aqui e deixar tudo violento, vamos lá Só vira aqui Vem aqui e muda aqui os multiplicadores Vou mudar o handling, nesse aqui vale a pena mudar o handling também Galera, se liga só no que vai acontecer Ó Olha a diferença de velocidade galera Ó Já vai fazer a curva Muito melhor hein Parece até o dirigível do Final Fantasy 6 hein, pra quem conhece aí hein Olha aí Sinistro galera, já tá muito mais rápido É só olhar ali no minimapa a forma como a gente tá se locomovendo agora, olha ali ó Bem galera, é o seguinte, vamos tentar melhorar um pouquinho mais essa velocidade dele aqui ó Vamos ver se a gente consegue deixar ele ainda mais rápido galera Pera aí, pera aí, eu quero descer um pouquinho Como é que desce essa merda aqui Vai lá Enfim, não tem problema não, a gente consegue ver pelo minimapa ali, tranquilo, vamos lá Vamos ver se eu consigo deixar ele um pouquinho mais rápido aqui Ficou mais rápido hein galera, eu acho hein Olha aí ó Caraca maluco, é muito tenso, muito rápido mesmo, olha isso que irado E eu consigo, é muito bom isso aqui né, andar com isso daqui assim é excelente né O problema é que ele tá tão rápido, tão violento Que ele imbica pra cima e vai embora irmão Não dá pra, a gente não consegue descer com ele e acelerar, olha só Vou acelerar, ele vai dar uma imbicada ó Ele imbica pra cima automaticamente ó Olha isso E vai embora maluco Olha aí, daqui a pouco eu tô lá na estratosfera Certo? Bem, é, beleza, agora tá faltando, vou mostrar pra vocês aquele buche transudo Né, vamos lá Então galera, tô aí, olha só, tô acelerando Só olhar ali no minimapa, beleza Olha só, vou dar o boost Não faz muita diferença Ah rapaz, assim com o boost pelo menos eu consigo descer ó Vamos ver se eu consigo descer mesmo Não, não consigo não É, me enganaram Tô descendo? Tô não Bem tenso de descer né Bom Tranquilo, eu vou descer aqui do... Eu vou pular aqui do Atomic Blimp E aí eu vou voltar lá no... no aeroporto pra gente poder fazer de novo aqui, beleza? Vamo lá Dessa vez eu tô na visão de primeira pessoa, galera Olha só que irado Muito foda, né? Olha aí ó Com o mod também Olha a velocidade disso, galera Daí assim a gente consegue ter uma noção muito melhor, olha Muito sinistro, hein? Bem maneiro Galera, olha só Ficou faltando mostrar pra vocês só uma coisa É... Que é o mod do Need for Speed no ar Que tem como você colocar um mod aqui chamado... O nome do mod é Need for Speed De forma que você tenha um controle muito maior no... nos aviões e em tudo que voa, né? Vamo lá, vou ativar aqui, hein? É só virar aqui e mandar fazer aqui ó A gente já tá no 2 ali, que é o que é o pro ar E pronto, olha isso Aperta o L2, ele para na hora Ó Olha isso É na hora, rapaz Aperta o R2, ele anda na hora Olha isso Muito maneiro Eita porra É, o R2 ele faz isso Ele dá a meia volta, né? Se você deixar apertado com esse mod ativado aqui, ele faz na hora, sem caô Certo? Bom, pra vocês terem uma ideia melhor Eu vou desabilitar a primeira pessoa E vou mostrar pra vocês de novo, beleza? Vamo lá Aí galera, tá aqui ó Vamo lá, olha só Vou apertar o R2, ó Vou deixar apertado Ó Isso foi só deixar o R2 apertado, ele fez isso, galera Muito irado Muito sinistro Isso aqui é o mod Need for Speed Certo? Que me dá, tá vendo? Total controle Sobre o meu veículo Nesse caso, tá ativado pra veículos aéreos Olha aí Tá muito mais rápido que o normal isso aqui É impressionante, certo? Muito sinistro mesmo E aí galera, vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí É... Tunando aqui o Atomic Blimp O nosso dirigível Falou? Se vocês gostaram, galera Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like no vídeo Adicionar os favoritos E... Dá uma olhada na descrição do vídeo Que tem várias coisas interessantes lá Falou galera? Então é isso aí Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido E até a próxima Tchau, tchau Tchau